Álvaro, por que a Falcone criou a Falcone Capital? Qual o diferencial que você está propondo? A iniciativa da Capital nasceu da nossa convicção da capacidade de gerar valor para dois clientes. Por um lado, os investidores, ou seja, a capacidade de gerar valor e de trazer retorno, retorno seguro a esses investidores no nosso negócio. E, por outro lado, os nossos empreendedores, nossos sócios, na capacidade de gerar valor, de acelerar o crescimento desses negócios, melhoria de resultados para esses negócios. E onde está essa sustentação? Todo o nosso histórico, através da consultoria, se deu pela capacidade de identificar bons negócios, conseguir fazer bons diagnósticos de oportunidades e a capacidade de tirar essas oportunidades do papel, ou seja, ajudar na implementação, ajudar na transformação de negócios, assegurando o alcance de resultados. Imagino que a credibilidade que o nome Falcone traz ajuda bastante. O que a gente pode esperar dos próximos passos? O nosso sonho é reproduzir na Capital o histórico de sucesso que nós obtivemos na consultoria. A gente começou muito bem. Definimos algumas teses. Basicamente, começamos com quatro teses. Uma delas na área de segurança cibernética, que já tem o nosso primeiro investimento. E, no primeiro ano de operação, conseguimos um retorno muito superior ao planejamento inicial, à nossa expectativa. Então, esse início promissor nos sinaliza que realmente vem muita coisa boa pela frente. Eu não tenho dúvida disso. Eu queria convidar vocês a conhecer um pouco mais da Capital. Você, empreendedor, você, investidor, será um prazer recebê-los.